E aí, Virgínia, tá boa? Gente, olha o tamanho da Maria Alice, Virgínia do céu Que que você tá vendo pra essa menina crescer? Ei, Zé, tá jóia, seu pai? Bom? Ô, bom demais Aqui Nossa, que maquiagem linda, hein, Vi? Amei, amei, amei Olha, cadê a Maria Flor? Ah, então vou ver ela lá Tá bom? Beijo Nossa, você tá linda Alço os olhos do pai Gente Gente A festa de batizado da Virgínia Deu o que falar, viu? Porque foi a batizado da Maria Flor Da Maria Alice E do Miguel Que eu acho que é sobrinho da Virgínia Me corrija, porque eu não sei muito bem Quem é quem ali Mas eu sei que o Miguel Eu acho que é filho da irmã da Virgínia Tá bom? E aí, a festa da Virgínia O povo começou a meter a lenha Porque teve uma festona depois do batizado Aí uma pessoa escreveu assim Batizado? Isso foi tudo Menos um batizado A festa de batizado com docinho Com a imagem do Espírito Santo E termina com DJ Funk Bebida Achei um horror Nessa festa de batizado Receberam o Espírito Santo E depois fizeram uma festa regada De luxúria Pecado capital Entre parênteses Com cerveja Danças obscenas Músicas com apelo sexual O que adianta batizar? Por tradição E não por definição Olha o lacre de Cristo E teve gente Que saiu em defesa do casal Que falou assim Engraçado, né? Pobre Pode batizar o filho Chega em casa E fazer um churrasco Chamar os amigos pra beber Agora o rico Que tem a vida pública Não pode Porque é pecado E exagero Fazer festão A menina jogando o cabelo Calacrada Eu fiquei passado Porque assim Esforou muito minha bolha Porque a última vez Que eu entrei Numa igreja católica Eu achei muito estranho Tipo assim É um Ai, não sei Vou me abster aqui Dos comentários Mas eu como LGBT Não acho que a igreja É um lugar Que me acolhe muito bem Sabe? A igreja católica É tradicional Aí eu fiquei passado Que o povo Tá assim Ai, foi lá Recebeu o Espírito Santo E tá cometendo O pecado da luxúria Tipo Furou minha bolha Tá? Quem sou eu Muito prazer Eu sou o Breno Moreira O seu sommelier De tretas gringas Tito Tupal Nesse Tupal Você pode englobar Tanta coisa E você também Pode me seguir No Instagram No Twitter No TikTok E também no cu É de graça Seguindo todas Essas redes Você vai sentir Um brilho diferente Tomar conta Do seu corpo E é com esse brilho Que você mantém O nosso ecossistema Funcionando Gente É o seguinte A Virgínia Eu amo acompanhar As coisas que ela faz Porque ela me lembra Um pouco da Kylie Pelo lifestyle Mas do comportamento dela Me lembra um pouco A Cardi B Então eu acho Que ela é o melhor Dos dois mundos Juntando duas celebridades Que eu gosto muito De falar sobre E ela tá aqui No Brasil Beijo Virgínia Conterrâneo de Minas Gerais A gente que tem Um sotaquinho assim Levin Que é meio cantado Eu não sei Por que o povo Víquo falando Que nosso sotaquinho É cantado Gente Vamos começar Com o pré Desse batizado Que deu o que falar A madrinha da Maria Alice A Manu Tava com um vestido Que Bom Meu Deus gente É só um batizado É festa de dia Sabe Pra que Você vai fantasiada Que essa manga Bufante Renda E esse bordado No meio Gente Isso não tá bom Eu gosto De acompanhar a Virginia Porque ela é muito otimista E ela é uma Muito gata E a gata Não para A Virginia Nossa senhora Eu queria ter assim Um décimo Do carisma dela Acho que eu já teria Um milhão de seguidores Que tipo assim Ela gosta de Sabe Mostrar muito A vida dela Eu não Não é que eu não gosto Não tá em mim Sabe Tudo que eu vou mostrar Eu fico Ai mas pra que Que eu vou mostrar isso Enfim Aí ela dá apelido Pra todo mundo Também Nossa Virginia Acho que a gente É melhores amigos E a gente não sabe ainda Porque eu também Dou apelido Pra todo mundo Gary Que é o Miguel Eu acho Desceu todo montado Na proteção Com fralda Pra não sujar o look Gente O Gary Já nasceu calvo Né Nossa Nem um fio de cabelo Mas ele é lindo Muito bochechudo Não sei quantos meses Ele tem não E aí ela já fez aqui Né Uma lacrada Para os homens De plantão Com lip tint Na boca O Josefino Eu tô até chamando O Zé Felipe Com apelido Que a Virginia chama Viu né homens Boquinha rosa Dá um tchan E ele aqui Ó Um sorriso amarelo Depois Ela fala assim Ai como o Sarayvita Tá gato É o motorista Dela Não sei Eu tô mais interessado Em saber que carro É esse Que Nossa Eu gosto muito De carros Gente E eu não tô sabendo Identificar E eu achei esse carro Aqui muito chique A Virginia assim Partiu Com Deus Por quê? Olha esse momento Essa é a sua casa Nós deixamos ela Pra você Jesus Ai amei Gente Uma mulher de religião Tanto é que ela tá assim Arrepiada Indo levar nossos pequenos Pra receber o Espírito Santo Eu amo Que a Virginia também Descolore os pelos Eu acho que esse é o braço A perna dela Que a Virginia não perde As raízes dela Eu lembro que minhas irmãs Quando eu era mais novo Tudo ficava Naquela Ensandecidamento De ficar Descolorindo pelo Eu acho muito cafona Gente Raspa de uma vez Que é o mesmo trabalho Um do outro Não é não Tem que ficar lá No sol Enfim Toda honra e glória É dele Sempre Sem Deus Nada disso seria possível A festona Que se deu Virgília Sem Deus Eu não teria minha família Sem Deus Eu não teria meu trabalho Não teria vocês Não existe uma vida Sem Deus Quatro exclamações Deus é minha fortaleza Deus é minha vida Deus sempre Deus E aí que agora Que acabou o pré Ela foi lá Recebeu o Espírito Santo E aí Vamos agora Identificar os personagens Desse vídeo Virgínia Maria Flor No colo dela A Maria Alice Tá no colo Do José Fino Que é o Zé Felipe Eu amei a maquiagem da Virgínia Tá muito bem feita Essa aqui Eu acho que é a irmã da Virgínia Porque parece demais com ela E esse neném Todo gordinho É o Miguel E esse que tá segurando o Miguel Nessa outra foto aqui Já dando um spoiler Da decoração É o pai do Miguel Marido Da irmã da Virgínia Cunhado da Virgínia Tá E aí A cerimônia Aconteceu Na paróquia Nossa Senhora Da Assunção Em Goiânia Eu já falei que eu morei em Goiânia Foi muito bom Esse tempo que eu morei lá Pois é Virgínia Olha aí Quer fortalecer nossa idade Eu acho que sim Ah ó Filho de Samara Que é sócia de Virgínia Mas a Samara não é irmã da Virgínia Não Ai gente Me responde por favor Porque era muita coisa Pra eu acompanhar E eu não acompanhei Aí depois Na igreja Ela já começa a gravar Nos preparando Pra começar o batizado Foi lindo Teve a presença Das bisas Ai Das avós Dos padrinhos E das pessoas mais especiais E das pessoas mais especiais Em nossas vidas Faltou muita pessoa Que mora longe Mas presente em nossos corações Ai gente Que saudade da minha avó Nossa Eu amo minha avó Aí ó A hora do batismo Né Ela agradecendo o padre Ai Essa parte que me quebrou Porque tá todo mundo tirando foto E assim Gastaram um look Pra ir nessa festa Nesse batizado né Tô me antecipando aqui É batizado Tá o Leonardo Zé Felipe O padre Aquela deve ser a mãe Do Zé Felipe E a mãe da Virgínia E ai gente A Virgínia colocou de fundo Essa música Aos olhos do pai Eu amo que a Virgínia Usa essa música E não é meme Gente Aos olhos do pai Porque a menina Canta assim E eu acho muito engraçado E ai tem o Zé Tirando foto com o padre Gente E eu amo que ela Mantém firme os apelidos Ó Gery Dormiu no colo da madrinha Quando já estava Ai E ela foi a madrinha Do menino E ai Depois Ela postou essas fotos Aqui ó Véi É a cara da Maria Alice Meu pai Nossa A Virgínia é muito mineira Véi Achou que vai ser Véi E a Maria Alice Coitada mesmo E ai Eu queria Fazer uma vinda Aqui Porque Eu fui nesse instagram Sabe Ver as fotos Que eles tinham postado Um instagram Chama Site Famosando Quem foi o fotógrafo Que tirou essas fotos Essas fotos São profissionais Que tá aparecendo A foto do pocket Não tem Um enquadramento bom O povo tá fazendo Uma cara de nada Com qualquer coisa Tipo assim É pago Se for pago Eu vou virar fotógrafo De eventos Hoje ainda Olha As fotos Sem tratamento Nenhum Tudo bem que saiu Na hora Mas assim A qualidade Tá péssima E não é só De pixels Não É de tudo Enquadramento Nossa gente Isso tá muito ruim Olha que coitada Da Maria Flor A cara dela Ai foi um rodízio Então A Samara Já esqueci o nome dela A Samara Vai ser madrinha Da Maria Flor E a Virgínia Vai ser Madrinha Do filho Da Samara Chique E aqui Gente Essa foto É do pocket É possível A Maria Flor Tá parecendo Um brinquedo Uma baby reborn Nossa Cagado com a qualidade Da foto Como pode E o look Da Virgínia É prada Tá meus amores Eu achei maravilhoso Olha os colchão Da Virgínia Ai gente Que foto ruim Olha que o Zé Felipe Beijando a Maria Flor Coitada Já falamos da cerimônia Né Com o que foi E tal Vamos falar Quando eles chegaram No salão Eu amo fazer Vídeos sobre a Virgínia Porque ela coloca Horário em tudo Homem é caprichoso Nossa senhora Aqui ela já começa A mostrar a entrada E tá tudo sendo Pintado na hora Aí é Maria Alice Maria Flor E Miguel Tudo com M Né É a nova Família Kardashian Do Brasil As Kardashian Começam com K E o legado Da família Virgínia Virgilipe Ou Zé 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 Tudo com M E aí ó É uma coisa Meia Alice No País das Maravilhas Né Tem um batizado Assim Essa letra Não tá boa Tá Quase li aqui Mars Mara Alves Tipo assim Não dá pra ler Que é Maria Alice Direito Aí parece que tá Mara Flor E Hum Uau Tá Não tá bom O batizado Eu leio Batza Porque não dá Pra ver I Direito E assim O desenho Tá bonito Eu gostei Que tem uma coisa Meia aquarela Só tô achando Meio simples Acho que devia ser Uma coisa mais elaborada Mas como ele tá Pintando ali na hora Né É porque não tem Muito refino Né Tá vendo que tá Tudo muito Com espaçamento Igual Não tem uma liberdade Nessa arte Não Tô julgando Porque Eu estudei design Tá No vídeo Do Paris Fashion Week Quando eu falo Que o povo tá reclamando Demais nos vídeos Ultimamente O menino falou assim Ai você sabe de moda Tem formação na área Sim Eu tenho Já estudei história da arte História do design História da moda Então eu tenho Informação Então quando eu falo Aqui ó De composição É porque não tá bom Tá Sei fazer Não Não é minha especialidade Eu sei julgar Porque eu tenho Conhecimento técnico E teórico Mas enfim Não tá bom Mas A aquarela tá boa E eu gosto Que ele tem Uma pegada De artista Né É um macacão Com um chapéuzinho Do gogloss E o traço dele É muito bom Eu só acho Que podia ser Mais livre E aí Aqui a gente Vê um close Maior Aqui eu vi Semelhança com a Kylie Eu já vou te dar Um spoiler Pra você que tá Vendo esse vídeo A minha nova série De vídeos Vai se chamar Teste de BMA Breno Moreiru Analisa Sabe DNA Ácido Dióxido Ribonucleico Pois é E aí Esse é o trocadilho E aí A primeira Que eu vou analisar Sabe quem vai ser? A Virginia A Kylie É Cara Eu prometi Esse vídeo Eu tava custando Achar o nome Agora eu achei E vem aí Eu gostei Do arranjo De flores Tá Que é feito Com Não sei Que tecido É isso Parece um tule Mas eu sei Que não é tule Organza Talvez Nossa Eu achei Isso muito bonito E aí O arranjo De pomba Que eu acho Que é pra representar O Espírito Santo Eu sei muito pouco De igreja católica Que não foi Pra Crisma Nem sei Os termos técnicos Mas meu sonho Era usar a asinha Ai gente Eu tenho uma asinha Pera aí Que eu vou colocar Que eu acho Que ela vai dar Um toque especial Pra esse vídeo De batizado É sobre receber O Espírito Santo Bom Agora que eu estou No tema Esse aqui Fez parte Da minha fantasia De Halloween Que eu era O cupido diabólico Vai lá no Instagram Pra ver Foi bafo Minha amiga Belinha Oliver Que fez a maquiagem Inclusive Siga a lenda Se você for de BH Marca com ela também Porque o bicho Aqui é talentosa E aí Voltando aqui Eu amei o arranjo Tá Amei tudo Da entrada E aí Esse negócio Parecia um livro Que tava aberto Tal qual um livro Eu achei o salão de festa Maravilhoso Não sei onde é Mas se a gente for analisar Tem Eu não sei como fala isso Mas acho que é um gazebo Tá É uma estrutura No meio da floresta Assim De Goiânia A gente sabe que é Cerrado Mas não tem floresta Assim Isso é artificial Essas plantas grandonas Que não crescem no cerrado Não Não é o tipo de vegetação Olha como você aprende tanto No ecossistema Essa mesa de vidro aqui Tinha as lembrancinhas E aí depois A gente vai ver nas mesas Eu amei essa guirlanda de flores Com o espírito santo Assim Nossa Tô tão religioso Nesse vídeo E as flores caindo Pra fora do ar No Belo 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 Aqui ó Já vamos pra Virgínia Mostrando a lembrancinha E as lembrancinhas São jarros de flor Pintada à mão Tô nesse clima mineiro Né Nesse vídeo Os jarros também Foram pintados à mão Acho que pela mesma pessoa Né E as flores São muito bonitas E São arranjos diferentes Tá Eles não são iguais Achei um toque Bem delicado E Meu sonho Eu acho que é uma coisa Muito de rico É você ter flores naturais Na sua casa Semanalmente Vou sair pra comprar Não Então assim Dizem que Preguiçoso Não fica rico Né Então eu tenho que ser Menos preguiçoso Eu vou tomar um pré-treino Pra ela comprar Essas flores Tá Virgínia Pode ficar tranquila Que eu vou ser rico Também Criadora de conteúdo Né Um ano e depois Bafo Joga pra cima Voltou Olha as pombinhas De papel De papel Pendurada Gente Isso eu achei muito legal E as pombinhas De arranjo De flor Também Isso aqui deve ser As decoradoras Mostrando o ambiente A mesma transição E aí a mesa Tá muito especial Tá Eu vou falar da mesa Eu achei Eu achei a decoração Desse salão De refeições Mar Mar Vi Lho Z Nossa Tá muito harmônico O arranjo das flores E as cores também Tipo Não tá aquela coisa Over Não Eu achei que ficou Muito elegante Eu daria nota 10 Já de uma vez E aí tem uns docinho Aqui No papelzinho roxo Eu não sei Como elas fizeram Mas as cores Que mais predominam São amarelo E tons mais frios O azul O roxo Lilás Você sabe que eu amo lilás Não sei se deu pra perceber E o vermelho Só tem uns respingos Assim Nossa Tá muito bonito E verde Mas o verde É neutro ali Porque A gente tá falando de ardinho Eu achei Belíssimo Olha o prato Que coisa mais linda O suplá Gente E o suplá Em formato de flor Você percebeu Eu percebi O guardanapo Lilás O prato É muito lindo Também Aí tem um arranjo Em cima do prato Um estalho É chique Que deve ser de prata Ser rica É bom demais E aí ela vai mostrando Outras coisas aqui A visão dela Pela festa E tinha muita gente Diferente de festa Kardashian As festas da Virginia Tem muita gente E o povo Tudo vai pra Goiânia O Lucas Guedes Que eu conheci lá Na live da Foquinha Muita gente boa Ele foi lá pra Goiânia E aí se você ver Não deu pra ver antes não Mas tem o arranjo De pomba De papel Na mesa Eu não tinha percebido A mesa É uma cobrinha E ela vai fazendo Ondinha Meu Deus Que coisa mais linda A cadeira também é bafo Eu amei o vestido Dessa Kinga aqui Cheio de franjas Ai gente É por isso que tá lindo assim A mesa faz um negócio Que dá uma sinuosidade Que a gente vê em jardim Aqueles jardins decorados É por isso que tá tão bonito Nó Vero festas Arrasaram viu Ao Leonardo Nó Eu achei isso muito chique Agora entendi Aí tem um Um Como que chama? Uma bancadinha de drinks Aí lá no fundo A gente vê que tem umas mesas Aí tem umas mesas mais altas Né Que aí já é pro povo da pista De dança Nó Eu achei muito lindo Oi Lucas Ai gente A mesa de comida A gente vai falar da mesa de comida E aí Eu vou um pouco mais pra frente Aqui no tempo Um story das sete horas Que a Virgínia vai mostrar o banheiro Olha o tamanho do banheiro Gente Tem simplesmente Quatro poltronas Mesa de centro E ela falou que dá pra fazer o evento No banheiro De tão grande Tipo O banheiro é do tamanho do apartamento E tá tudo Não Esse close aqui Das duas pombinhas Voando E aí tem As flores Nossa gente Eu achei isso muito bonito Quando você entra Parece que a flor Faz assim Ó E aí dá uma É como se fosse uma entrada E ela fosse Se é abraçado Pelas flores Nossa Eu achei realmente muito bonito Eu tô passado Vi Nossa senhora Eu queria dar um close Nas mesas Ó Que a gente vê a pomba aqui A pomba tem até olho Gente Nossa senhora Foi muito bem feito A taça Também não tinha visto Achei belíssima Tá vendo que a mesa É curvilinha E não tá tão apertado De um convidado pro outro Dá pra sentar muita gente aqui Eu já tô com fome Eu comi uma batatinha Antes de fazer esse vídeo aqui Deixa eu até limpar o dente O que você acha que eu ia levar Dessa mesa Só o vasinho Não Eu ia levar Essa flor Amarela Que tá aqui Fazendo um E claro A flor que tá no centro Ia colocar aqui Ia ficar lindo Será que eu vou atualizar O cenário Fazer uma coisa mais Jardim do ecossistema Ai quando eu penso O ecossistema Eu penso assim Uma coisa bem rosa Lilás Flores azuis Ai sabe o que seria lindo Se tivesse umas borboletas Também Nossa O jardim das Marias E ai Uma é Maria Flor E a outra é Maria Alice Alice no País das Maravilhas Tem um monte de flor Gente Faz tanto sentido Nossa A Virginia Trouxe muito conceito Pra esse batizado Eu amei Nossa Virginia Cada dia mais fã Inclusive Eu queria falar agora Das comidas Eu já tô salivando aqui Com água na boca Gastou o inglês dela Details Ai tem o docinho Dourado Tem mini bolo Com as pombinhas Voando em volta Nossa que coisa linda Ai os docinhos Tão muito chique Nem sei o que que é Não consigo suspeitar não Mas ai tudo tem O Espírito Santo Ai parece que tem Um mini bolo Meio cônico E umas bolinhas De flor Não faço ideia Ai tem um oratório Bem religioso O tema mesmo Gente Tem mini Pavlova Ó Odeia esse trem Eu comi lá na Polônia Quando eu fui no casamento Não Eu não gosto de suspiro Nem Mas acho que isso é Pavlova Mas é chique Nem Ainda mais quando tá no Brasil Tudo que é importado Nossa Chique demais Ai tem um bombom aqui Que parece rosa Quindim Não Quindim Ai que delícia Olha O mini bolo É lindo demais E tinha comida Viu Fartura Delícia Ai a flor rosa Também é linda E vai direto Pro bolo Batizado Maria Alice Maria Flor e Miguel Ai o Miguel Tá precisando De um nome composto Eu vou falar Do bolo por último Tá Aqui ó Ela tá mostrando O almocinho No A bandeja de frango Peixe Acho que é lagostinho Com lagosta Tá vendo Tem um que de cardibi Vão devagar Você pega ali os pratos Tá bom Nossa que bandeja chique De prata Ai tem uma salada Um molhinho Com chia Eu acho O arroz Se não me engano É arroz com piqui Que tamo em Goiânia Que será que esses negócios Ai Será que é Avelã Laminada Avelã não Amêndoa laminada No arroz Que delícia Ai tem tomilho Um arranjo de tomilho Tomate piqui Ou é laranja Acho que é laranja Tá gente Me antecipei aqui Achando que era piqui Só porque tava em Goiânia Ai tem A bandejona de frango Com cebola roxa Batata Cenoura Baby carrot Tá A gente ama muito frango E diz ela que o povo comeu Aí tinha peixe Carne Deve ser o molho madeira Né Olha o tamanho dos cogumelos Em cima da carne Jesus amado Que delícia Não eu comei a carne Só os cogumelos Não somos chegados Em carne de boi Não A massa Com pera Nossa Será que tinha gorgonzola Ai gente Eu tô com muita fome Virgínia me chama Nossa Prometo que eu sou Uma amizade muito boa Não só como Nas festas Não é bem assim Eu faço vídeo E o documentário Da Virgínia Hein gente Reality show Sei lá Não ia sair O que aconteceu Se alguém tiver mais detalhes Me conta aí Que eu tô curioso Essa parte aqui Do camarão VG Que fala né Que é aquele camarão grande Com a lagosta ao fundo Aqui Desculpa Eu ia comer muito Ai que delícia Nossa Eu não tinha visto Os stories até o final não Que a gata postou 99 stories 3 horas Ela foi lá comer Ai tinha um ventilador Na mesa Não entendi Ai tem uma concha gigantesca Deve ser com ostra né Um molho Ai o cachorro Ai que delícia Com aquela fruta Enformada de estrela Que eu nunca lembro o nome Ou é queijo Ai tinha presunto parme Eu acho Enroladinho Com tomate Deve ser confite né Isso aqui eu não sei o que é Mas tá me parecendo Alguma coisa de camarão Nossa que delícia Ô Virgínia Espero que você tenha comido Tá tudo tão bonito Esse negócio de tomate aqui Já acabou Não tem nem cheiro mais Tábua de frios Hum que delícia Nossa gente Meu tomco tá revirando de fome Por que que tinha esse ventilador Ai eu acho que isso aqui ó É uma quiche Com figo Ai que delícia Castanhas Frutas secas Mais queijo Ai aquele pãozinho fininho Meu Deus Virgínia Você vai me fazer ir no supermercado Não Que já deve ter fechado Tô gravando a noite Nossa Vários pães Pões É pães ou pões Aí tem torradinha Favo de mel É favo de mel que fala Ah é pedaço da colmeia aqui É pavo eu acho Nossa eu não tô nada bem Se eu tivesse grávido O menino ia nascer com cara Disso tudo aqui Coitado Parece com quem Ai com a mesa de comes Bebe batizadas Maria Olha a mesa quando tava intocada O tanto de coisa que tinha E é um mesão viu Pra você ver ó Juntou dois buffet Pintado a mão Será que vai usar isso depois? Será que é alugado? Porque tá tudo muito no tema Se bem que o povo vai falar assim Ai vou querer igual da Virginia Vai lá e alugo mesmo A Rafolas Tá com um drink que tem ouro dentro Ai Ai Eu fui no evento da Globo Minas E aí tinha uma sobremesa Que tinha uma folhinha de ouro Eu achei que Eu achei que era papel alumínio Que tinha sobrado E o bolo gente Eu achei o bolo bonito Assim né Não dá pra ser perfeito Essas pombas Não tão boa Não tão boa Porque eu achei a pena estranha E as tão cabeçuda Rabuda E a asa que é o tchan da pomba Tá pequeno Mas assim Tá dentro do conceito né E não sei se você reparou O bolo também parece que foi pintado Tem aqui ó Na base Vamos começar pela base Tem os raminhos né E os tons de cor do bolo Nossa tá tudo muito lindo Aí eu amei que tem o lacinho lilás Aí tem aquele negócio que você faz com o biquinho de confeiteiro Gente que bolo maravilhoso Será que ele era de verdade ou era cenográfico Mas eu amei que tem flores distribuídas Aí tem uns negócios meio de renda assim Bem roupa de batizado mesmo Que eles colocam nos meninos Aí batizado Maria Alice Maria Flor Miguel Esse aqui parece ó Que foi bordado O bolo Nossa gente Que bolo bonito Podia fazer um intercâmbio né Kardashians e Virginia Como fazer festa Aí o bolo é de três andares E lá no topo a gente vê um monte de flor Ai que lindo Coral Lilás Um verde água Nossa as cores que eu mais gosto No parabéns Tirando as pombas Tá show cara Show véi E aí Já falei das comidas né Vamos pro Espaço Kids Porque o Espaço Kids Também não deixa a desejar Temos uma brinquedoteca Também A Virginia vai trocar o salto Por um tênis Mais confortável A brinquedoteca Fica atrás E olha A Virginia Colocou um pula-pula Um escorregador inflável Tal qual a Kylie Mas não é cafona Aí tem um arranjo de balão Meio em arco-íris Amei que não tem vermelho As cadeiras da brinquedoteca Tudo tem flores E aí as crianças Podem pintar Ah não Isso é pra comer Nossa que coisa mais linda Aí tem uma piscina de bolinha As cuidadoras A criança lá enterrada Na piscina de bolinha Gente parece a Dream Será que ela chama sonho? Não sei O escorregador branco Nossa tudo tá muito clean Clean não né Elegante Tem um pet shop Pras crianças Eu achei a coisa mais linda É tudo de madeira O tablado é de madeira Nossa gente Que gracinha Aí tem um bercinho Uma casinha A feirinha Fruta Legume Verdura Aí Maria's Candy Que é das Maria Fantasia Mais brinquedo De pescaria Nossa Virginia De parabéns Pra se criar um pouco Do tablet né Nossa os brinquedos Também são muito estéticos né Tem um elevador lá Agora eu entendi Que ela tira uma foto No elevador Com a Maria Alice Tá vendo Agora eu entendi Não o lugar é muito chique É na casa dela Weatherwell total Não sei o que é isso Mas a Maria Alice Tava curtindo Nossa a casinha é muito fofa Tudo tá muito lindo Um bumerangue da Maria Flor Sendo trocado Eu acho Ai gente Olha o cavalinho Da brinquedoteca Que coisa mais linda E aqui ó Ela entrou pra descansar Tutupão Agora A gente vai Na área dos adultos Tá bom Porque É muita coisa Que a Virginia Prontou nessa festa Eu tenho uma crise De pânico Toda vez que Eu tô em algum lugar E toca essa música Foi assim É a minha reação Para de tocar essa música Gente que música É chata Irritante Irritante E a dança É mais irritante ainda Ai é que eu perdi Meu convite Para qualquer evento Da Virginia Essa criança aqui Tava muito louquinha Na festa Olha Da mortal Planta estrela Não é mortal não E chama os outros Vem Vem Eu ia ser esse menininho Aqui Mais tímido Ia chegar lá Sem saber o que fazer Tipo Nossa Ele é tão Jogado Né E o que que eu faço E o outro lá Empurrando Nossa gente História da minha vida Na infância Ai não tô afim não Quero é comer Virar comida Ai gente Nossa Me identifiquei Tanto aqui Ai a Virginia Michael Jackson On Ela fazendo moonwalk O vestido que ela trocou Não é bonito Pra que Essa alça de bala delícia Com esse Laço no meio Nossa Não achei bonito não Ai tem o Lucas Ai o Carlinhos Maia Também foi Será que ele fez Declaração pro Lucas Lucas você é o homem Da minha vida Lucas eu te amo Volta comigo Nossa A Virginia é muito animada Olha Ela tá lá Atrasando no povo Gente Que isso Ele tá com uma calça saruel E um Ele tá com a cueca de fora Marrom Uma camiseta colada Acho que é o cabeleireiro Da Virginia Isso não tá bom não Nossa Essas duas aqui Tão igual as fadinhas Da Bela Adormecida Eu acho Só faltou a azulzinha Aqui ó Toda mãe que se preze Tem um colar Com pingente de Menina ou menina Depende dos filhos Que você tem Ai o povo dançando Aqui ó Mamado Esse aqui era pra estar No final da festa Mas aqui é muito story Gente E o menino dançando Ó Tchan 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 É o que tava mais tímido Ó Não É o que tava mais soltinho Isso eu não entendi Tá Essa dança aqui A menina tá igual A pipoquinha E aí É que vem a lembrança Não era um batizado Dos batizados que eu fui Eu não fui muitos Mas assim Era uma coisa mais Cada um sentava na sua mesa Aí ia passando Um menino batizado No colo de todo mundo E aí chegava assim A mãe E aí Tá boa Nossa senhora Que bom Tá gostando Comida tá boa Tá com sede Ah então tá Deixa eu falar com a Marli ali E saia E era isso Tipo assim Uma festa de dia Né Agora Quatro e meia da tarde A menina dançando Igual a pipoquinha É Tá puxado Né Uma com o maridão Né Claro O carnaval Chegou mais cedo Não a Virgínia é muito animada Gente E ela vai bebendo Eu acho que isso é shot Olha o tamanho do copo Que ela tá tomando shot Eu também faço essa mesma cara Tá forte Né Virgínia Pois é E ela tomando mais shot Eita Lele A Dinda Samara Pink Cuidando da Maria Flor Gente Ela parece a Virgínia Se ela não for irmã Eu juro que eu não sei Que é Olha de longe assim Ó É o mesmo perfil da Virgínia Aí tem o Zé Felipe Né Que toda festa Tem que ter um palco Pra ele cantar E a Virgínia Fazer a coreografia Eu ia estar assim ó Se eu estivesse lá Assistindo assim Para de tocar essa música E a Virgínia tomando Mais um shot Que batizados são esses Gente Essa menina não tava passando calor Com esse vestido Todo armado de renda Coitada Coitada A mãe da Virgínia Eu amo a Queen Não sei o nome dela Esqueci Mas a gente vai ver Que a gata Curtiu a festa Eu tô na água Às vezes tomo um shot Tomei três já Água shot Virgínia Eu acho que foi só água Porque de shot Você deve ter tomado uns dez Aí ó Cinco e meia da tarde O povo com energia De duas da manhã Ai Tem sorvete Eles brindando E a Virgínia tá aqui Bebe Seis e quarenta Energia de quatro da manhã Meu Deus do céu Que mundo que nós tamo Nó energia de cinco da manhã aqui Pronto pra amanhecer Gente Esse cara Que cal O caos pra virar um shot Que roupa é essa? O caos tá No que você tá vestindo Meu amigo Você tá com um show Um tênis branco Uma meia alta Uma bermuda Saruel Olha De tudo que eu já vi voltar A Saruel ainda não voltou Espero que não volte nunca mais E ele tá com a cinta Uma camiseta colada Branca Que nem é da mesma cor Da bermuda horrorosa Nossa Tá muito feio Ai Vou ter que falar E a Virgínia tomando mais um shot Repare No tamanho desse shot Meu Deus do céu Que batizada E a Virgínia toma no bocão Ó Ó Vai direto Aí ela fala Fala irmã de coração Gente Não é irmão Não é? Ai Tô muito confuso É prima Elas são muito parecidas Eu acho 8h25 Eu não aguento mais shot É que tá tudo fora de ordem Que era story demais Gente Eu achei que tava organizado Mas desorganizou Quando eu coloquei aqui A energia que tava 3h da tarde Um jazz Uma pomba No emoji Um brilhinho Gente Um violoncelo É essa festa Olha Tinha um piano Tinha um piano De cauda Eu acho Não sei Acho que é de cauda 2h54 Um jazz Leve E aí 3h30 Agora é DJ Ah Quantas vezes tocou essa música Meu Deus do céu 7h Aqui já era energia De 6h da manhã Né? Meu Deus Ela lá no palco Já Você vê né Não foi ela que gravou Não tem horário Fiquei triste 4h40 Da tarde O menino já no chão Meu Deus Ó E a festa Não acabou aqui não Tá? Que tem a vibe Agora do fim de festa Esse aqui tá organizado Que eu lembro Aí a Virgínia tomando Mais um shot 7h25 Gente Tem como alguém me tirar daqui? Virgínia A festa é sua E o povo bebendo Nossa senhora Na pista Só tá a galera inimiga Do fim 8h16 É energia De 7h da manhã Já E já tinha muita gente Deu embora Viu? Ou então tá muito Dispersado o povo O Lucas que eu achei Que era da Curtição Tá lá sentado Com Carlinhos Maia Não sei Amo tanto que nem sei Eu e as amigas Nó Essa aqui do canto Que esse vestido De Bernadette De chocolate com pimenta Mulher Quando você tem 12? Fim de festa Vou te contar O Zé Felipe lá Sendo DJ Nossa senhora 8h52 É Felipe Lucas Meu Deus E a Virgínia Curtindo Eu acho que ela já tá bêbada Subi no palco Senhor Amanhã Ressaca moral É Virgínia William chegando Com duas taças de água Será que tá tudo bem Com a Ju? Não sei quem é a Ju Eu quero finalizar Mas o povo não quer Meu pai O que que faz? Meu Deus Nossa Esse aqui tá igual Midsommar Todo mundo de branco Gente O menino levantou A blusa Ai que coisa feia Eu não quero nem ver Final de festa E eu atacando os doces Maravilha Que o doutor Paulo Godoy Não veja Ai Virgínia Se permita Olha ela já no final da festa Os cabelos Tá vendo? Por isso que eu falo Que ela lembra a Cardi B Nesse quesito festa E ai acabou a festa 10 da noite A festa começou 1 da tarde E ai Agora A gente vai Pra parte do carro Que a mãe da Virgínia Tá assim Mamada É um diálogo Muito grande Tá ela O Zé Assim Tem muita coisa Que eu não vou passar Aqui não Que é conversa de bebum Né gente Só que assim Acho que resume bem Essa foto aqui Ela mordendo A mão do Zé Felipe Isso era 10 e 40 da noite E ai a Virgínia Chegou em casa E ela continuou gravando Ai eles Se beijando Ah não Isso aqui é no carro Meu Deus Eu achei que era na casa Então pera O Zé Felipe Beijando a Virgínia E a mãe dela Lá Mordendo a mão dele Meu Deus Que caos Mas ai eles chegaram em casa Ai a Virgínia Chegamos em casa E eu tô com tanto sono Tanto sono Que vocês não medem Se eu dormir até muito tarde Amanhã Vocês vão ficar triste comigo Isso é Black Mirror Não Descansa Vou Meu Deus Você não quer deixar a mulher descansar A mulher é mãe de dois Gente Eu quero saber o que a Virgínia Toma pra ter esse pique todo Eu amei Que ela colocou O pijaminha Com carinha de Humilde Né Eu acho que você é uma camisola Gente A Virgínia é muito gente Como a gente E daí que só Só de pulseira Ela tem 380 mil reais O importante É que o pijaminha é humilde Ai gente Como eu amo a Virgínia Os contrastes Ai ela Ai gente Muito obrigado Que vocês votaram Que não importa Que eu posso dormir sim Meu Deus Isso é meio preocupante Né Se deixar o povo Influenciar no seu sono Dorme mulher Nossa senhora Ai corta pra ela Acordando doido da matina Se você for dormir 11 Você vai dormir bem Virgínia E ai eles terminam Com um beijão Fomos Eu não entendo Essa do fomos Que toda festa Todo dia A Virgínia faz isso Gente A minha nota Pra essa festa Decoração E tudo mais 10 Como o caráter Da festa Mudou muito rápido De um batizado Né Uma festa Mais infantil Que era Uma coisa mais leve Terminou com Quebradeira Ai eu vou dar 9 Tá No mais Virgínia Se você quiser um 10 Aqui na sua festa É só me chamar Pra próxima Tá bom Vou estar aceitando Convite aí Ó Vou com minha asinha De anjo E gente Muito obrigado Pela companhia Eu amei gravar Esse vídeo Amo fazer as festas Da Virgínia Vi E você é tudo Me conta aí Que nota você daria Pra festa Se você achou Que teve polêmico Ou não Ai gente A festa dela Eu acho que ela faz O que ela bem quiser Ela que tá pagando Se ela tivesse fazendo A festa na igreja Não tava Tava fazendo salão de festa Eu acho que ela curtiu E foi festa boa Que terminou cedo Ai você não tem Ressaca Cansasse no outro dia Não entendeu Antes de meia noite Ela já tava Na cama dela E é isso né Muito obrigado Pela sua companhia Eu te espero No próximo vídeo Neném E compre meus produtos Ó Pra perfumar Sua casa Tchau 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 Tchau